Marcinho ganhou do Paulo Almeida, desceu com ela, deu ótimo drible, insistiu, demorou demais, ligou pra Renato Augusto, pra Ovina, pra Renato, mandou pra Marcinho, vai pra área, Léo Moura pro gol, que lindo! Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão! Leonardo Moura, funcionou a tabelinha, Robro Negra, de pé em pé, Renato pra Ovina, Ovina pra Renato, Renato pelo alto tentava o Marcinho, mas foi o Léo de cabecinha por sobre o goleiro, olha lá a rede pernambucana, balançando, balançando até agora, a alegria da galera do Mengão. Aí Léo, um golzinho desses, no comecinho do jogo, aos 10 minutos e meio, pra mudar aqui o placar do Maracanã, é tudo de bom pra galera do Mengão! Ele, Léo Moura! Flamengo, agora tem um, Náutico, Náutico zero! O Gano, tomando, tomando, dobrando mais uma, vai saindo aqui, outra vez Leonardo Moura, pingadinha pra Ovina! Bola passa, chega no Juan na ponta esquerda, ele evita, pega a saída, Mengão, avança, Mengão aumenta a pressão, Juan, ganhou, foi no fundo, pingou, vai subir, Ovina passou, caiu, insistiu, atenção, Marcinho pro gol, que lindo! Marcinho Gol É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão Marcinho, porque acreditou Porque lutou pela jogada até o fim Deu um toquinho de chapa, de categoria Rasteirinho no cantinho do gol do Náutico Eduardo, o goleiro, até agora Vê a sua rede, balançando Balançando aqui no Maracanã Um golzinho desses Marcinho Aos 19, primeiro tempo de jogo Pra ampliar a vantagem do Mengão É tudo de bom Pro coração, rubro negro Essa galera merece O Marcinho muda o placar da CBN Ampliando no Maraca Flamengo Mengão tem um Léo Moura Mengão tem dois, Marcinho Máutico Máutico zero Marcinho pro Traga Someteu pro gol Que lindo, que lindo, que lindo É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão Ele, Cleberson, recebeu do Marcinho Invadiu a área e deu uma pancada pro gol Escancarado à sua frente Não deu pro goleiro Eduardo Olha lá a rede pernambucana Balançando, balançando até agora Aqui no Maraca 14 minutinhos e meio O Mengão amplia E Cleberson Pra se firmar nesse time Com essa chance mais uma vez Que caiu do céu nas suas mãos Cleberson número 15 Aqui no Maracanã Alegria pra essa galera do Mengão Um golzinho desses Pra aumentar a vantagem E mudar o placar do Maraca Flamengo Domingo, nação, rubro-negra, Mengão Um, dois, três Máutico Máutico zero 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 Obrigado.